Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal dominando meu smartphone e hoje vamos falar sobre o aplicativo ICNH digital, tá pessoal? Antes da gente começar o vídeo, já quero pedir para você se inscrever no canal, para você ativar o sininho, para ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal dominando meu smartphone, beleza? Aqui na Apple Store pessoal, no campo de busca, vocês vão digitar aqui o nome do aplicativo, vocês vão digitar CNH digital, aqui vamos acessar esse aplicativo aqui, você vai acessar esse aplicativo, eu já vou mandar fazer o download aqui, já obter o aplicativo e a gente vai falar aqui um pouquinho sobre ele agora, a classificação desse aplicativo é 4.8, a gente também tem uma pré-visualização de como que é o aplicativo por dentro, tá? Então lá dentro do aplicativo você vai ter todas essas telas aqui, olha só, a habilitação, sua habilitação vai ser mostrada desse jeito aqui, infrações também, então você consegue ter todas essas informações aí dentro do aplicativo, tá? O primeiro passo pessoal é você fazer o download do aplicativo na loja, tá? Tanto para Android quanto para iOS. Aqui a gente também tem alguns comentários sobre o aplicativo, descendo mais para baixo também temos informações, como a categoria, o tamanho, a compatibilidade e o idioma do app. Agora a gente vai obter o aplicativo, então vamos abrir ele aqui, tá? Aí aqui ele vai pedir para você receber as notificações, você vai permitir aí, tá? Igual eu falei, essa aqui é a nossa tela inicial aí do aplicativo, você vai clicar em entrar, aí aqui o processo é bem simples, tá pessoal? Então eu vou falar aqui para vocês passo a passo aqui o que vocês vão ter que fazer, tá? Então o primeiro passo aqui é você informar o seu CPF, tá? Se você não tiver aí o cadastro, tá? Então você vai ter que fazer o cadastro, tá? Então você vai preencher o seu nome aí, seu nome, foto, vai preencher o seu endereço, tem que ser um endereço de e-mail válido, tá? E o seu número de telefone também vai ser validado aí, tá? Então você vai preencher essas informações, depois que preencher essas informações, você vai acessar o aplicativo. Então, clicando aqui em cadastrar, vamos lá? Vou clicar aqui em cadastrar, aí como você está vendo aqui, ó, você vai seguir esses passos aqui. Você vai preencher o seu CPF, o seu nome, o seu telefone para receber o SMS, o e-mail, vai clicar nesse campinho aqui, tá? Vai marcar essas placas aqui, por exemplo, está aparecendo semáforo, você marca aqui, ó, todos os semáforos para ele poder autorizar, tá? Por que que eles colocam esse Recapt aqui? Eles colocam esse aqui para evitar que robôs fiquem fazendo requisições nessa página, tá? Por isso que eles adicionam esse menuzinho aqui de segurança. Você vai clicar aqui em aceito os termos e vai mandar continuar, tá? E você vai seguir esse passo a passo aí. Eu vou voltar para cá, vai clicar em entrar e o próximo passo é você informar o seu nome de CPF aqui, tá? Eu vou informar aqui e já já volto. Bom, pessoal, voltando aqui, acabei de preencher lá o nome, né, e a senha, tá? Que eu tinha feito o cadastro e agora o próximo passo aqui é você fazer a autorização aí de uso dos dados pessoais, tá? Para carteira digital de trânsito, ok? Então, vamos lá, a gente vai autorizar, então você vai clicar em autorizar, tá? Beleza, pessoal, olha só, acabei de fazer a autenticação aqui, já entrei. Então, eu já estou aqui e ele já pegou aqui, por exemplo, a minha habilitação já está aqui. Veículo também, igual eu informei para vocês. Infração também vai estar mostrando aqui. E educação no trânsito aí também, tá? Vou voltar aqui, a gente vai clicar nesse menuzinho aqui para a gente ver quais são as opções que tem aqui. Você também pode estar alterando a sua foto aqui, tá? Você pode visualizar a sua habilitação aqui também e as infrações. Eu vou clicar aqui apenas para mostrar para vocês, tá? Olha só, aqui, cliquei aqui e agora toque para baixar sua CNH aqui pelo celular, tá? Aqui ele também mostra o histórico de CNH, tá? Você clicando aqui e ele já vai fazer o download, tá? Infrações também, ele vai mostrar. Infrações por condutor, por veículo aqui também. Ele vai fazer esse filtro para vocês. Veículo aqui também, toque aqui para adicionar um... Você consegue adicionar aquele comprovante, tá? Do veículo aqui. É isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu e até o próximo vídeo.